Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos de Alberto Osauros junto com toda essa galera que irá nos acompanhar em uma migração épica e nessa migração iremos enfrentar dois bosses, dois Acrocanthosaurus que será ali perto dos Gêmeos e depois lá na Ravina que é tudo indo pra essa direção enfrentaremos o último boss que é o Tiranossauro Rex assim que a gente enfrentar os Acrocanthosaurus, os sobreviventes vão receber um rio dos administradores ou seja, dos deuses dos dinossauros e irão nos curar e assim a gente pode migrar para o próximo claro que caso você tenha falecido na batalha, aí já era, não tem muito o que fazer contigo E vamos então nos preparar, já tem alguns Alberto Osauros gritando freneticamente e vamos lá Vamos nos preparar então para a batalha Alberto Osauros, temos que enfrentar diversos bosses no caminho E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania Eu estou aqui galera dando uma motivada no meu pessoal né, mas está todo mundo meio que de costa não estão nem aí para mim Ai ai, vamos lá então porque já irá começar Vou girar aqui, peraí, aí pronto Vamos saindo aqui, ó o cara invadiu aqui o meu território Que isso, não tenho moral nenhuma Aí mandei amizade Vamos lá então né, já vai começar E evento iniciado né, vamos lá então Já vou chegar aqui perto da galera Ó, começaram a correr já Opa, não posso ficar para trás É, a gente tem que ficar pertinho aqui E temos que cuidar né, claro Como eu falei tem 3 bosses basicamente 2 Acros e 1 Tiranossauro Rex O Tiranossauro Rex será o líder O boss supremo no final E eu até acho que na verdade todos esses Albertos conseguem combatê-los Vai depender de quantos sobreviverem De repente se tiver pelo menos uns 5, 6 Albertos Eu acho que já é o suficiente Claro que também depende da habilidade de cada um né Moleque, é só um jogo Calma aí Moleque, por isso que ele tá no pronto Tá logo ali na frente Os Acros Opa, pararam aqui Ih rapaz Será que tem alguma surpresa no caminho? Lembrando que podem ter outros dinossauros Não necessariamente a gente irá enfrentar só Acro e Tiranossauro Pode ser né, que tenha claro Outras coisas Outros bichos E também a gente pode caçar Caso ficar com fome Vamos indo aqui ó Ó, tão descendo pra cá Vamos ficar bem pertinho da galera Está com medo? Olha só o que eu tô vendo daqui ó Um Camara Ó, já chegamos aqui Acredito que o primeiro boss Está nessa direção Porque o pessoal tá gritando já Vamos indo bem na manha Tem um cara ali que deitou pra recuperar Beleza Vamos indo Ó, tá o Camara aqui do lado Mas eu acho que o Camara quando enxergar a gente vai sair correndo Porque é uma galera Eu tenho que cuidar também pra não ficar preso entre as árvores aqui Eu só tenho que ficar atento aqui pro lado Porque se tiver um Giga Ou alguma outra criatura Como eu falei Podem nos atacar né Então Tem que ficar sempre atento Ó, passando correndo aqui Escutei um Acro Escutei um Acro e outro bicho aqui atrás Vamos correr Não me deixe pra trás galera Eu tô ficando muito aqui pra trás mesmo Vamos indo Aí ó Eu também vou ter que deitar pra recuperar Mas eu acho que por enquanto não precisa E falando em criatura Tem um Tiranossauro Rex aqui do nosso lado Um pequenininho Coitado velho Mandou ali um grito de socorro Tem uma carcaça aqui do lado Eu acho que é dele Beleza Vamos indo Coitado do cara Deu de cara com toda essa galera de Alberto Deve ter ficado perplexo Vamos correndo aqui Se aproximar mais um pouco E deixar o T-Rex ali pra trás Beleza Eu acho que agora a gente deve estar chegando nos Acros Não é possível Uma eternidade depois Acabamos de chegar aqui na Ravina E tô vendo um Acro vindo correndo a toda velocidade Beleza Só temos que ficar ligados Porque são dois Ali tá o outro ó Vamos aqui atacá-los Cadê? Aqui Beleza Tá os Acros ali Tão vindo pra cá Eu só tenho que cuidar pra não tomar um ataque do Acro Aí ó Já tem um atrás Beleza Vamos chamar aqui pra cima Caraca A batalha Tá mordendo ali Começou Um caiu Vou tentar ajudar Vamos ver Peraí Peraí Aí ó Acertei a mordida Outro Nossa Atrás Aí Mordi Beleza Caraca Eu não tomei mordida de ninguém Não sei como Aí ó Toma Acertei Calma Calma Corre Tô com dois de sangramento Mas não tem problema Ó Tem um ali pra cima Tão indo morder ele Eu tenho que aproveitar que eu tô só com dois de sangramento Senão A gente vai cair em qualquer momento Ah Já vão derrubar Já derrubaram Só falta aquele ali embaixo Peraí Não vou descer aqui pra não quebrar a perna Aí Tô chegando aqui pra ajudar Vamos pegar aquele Acro Toma Aí acertei Dei uma mordida pelo menos Outra mordida Ok Girando aqui E derrubei Vamos deitar agora Bom Eu não me preocupei com o sangramento E com tela 4 Porque a gente vai receber o Rio agora Assim que derrotar os dois Acros E como eles foram derrotados A gente irá ser curado O que é muito bom Bom trabalho Estamos aqui completamente curados agora Agora o pessoal já está se preparando para ir em direção ao Tiranossero Rex Que tá pra cá Então vamos lá Essa batalha será difícil Embora eu tenha falado antes que com 6 talvez a gente consiga É que eu não me liguei que a gente já tá lutando num lugar muito estreito Então isso dificulta demais a batalha contra o Tiranossero Rex Lembrando que ele quebra a perna e duas mordidas já elimina nós Então não sei galera Não sei Aí já estamos avançando novamente Os Albertos estão descendo por aqui Tem uns aqui vindo junto comigo Eu não sei porque tem um parado lá atrás O cara tá perplexo Vamos indo aqui Só tem que cuidar né Porque ele pode estar em qualquer lugar aqui dessa ravina Provavelmente ele estará em algum local Que vai dar bastante vantagem pra ele E os caras estão subindo Ah vai ser o ar livre Caraca Ah perfeito então né Vamos subindo aqui E eu achando que seria dentro da ravina O que é bom pra nós né Quando vê é aqui né Não, não é Aí sim, imagina Passa um e já toma mordida Ó, o Dilinho tá seguindo a gente Ah não, o Monolofossauro Ó o outro Mandou uma ameaça ali Vamos chegando Perfeito então Eu achei que o Tiranossauro estaria na ravina Mas não está Isso aqui modifica um pouquinho A batalha Porque talvez facilite bastante pra nós Claro que será bem difícil né Óbvio É mesmo, é É agora pessoal Chegamos aqui No boss final O Tiranossauro Rex Que tá ali velho Eita nossa Não esperava por isso Eu achei que ele ia estar mais pra frente E é o Tiranossauro Rex do Jurassic World Eita Tá vindo aqui Corre Eu que não vou enfrentar de frente Esse bicho Cadê ele Acho que ele tá pra cá Nossa, ele já eliminou Uns três maluco Ó o cara aqui Ó, corre Corre que o bicho tá atrás Vou tentar pelo menos Morder uma vez né Ó, ele já tá mordendo ali Perfeito Vamos correndo Chamar atenção Enquanto o outro Dá aquela mordida de leve atrás O cara vai solar velho Ó Caraca, ele vai solar o Alberto Nossa, quebrou a perna Já era Vamos atrás Vamos tentar finalizar também Chegando aqui Um já tomou mordida Vamos girar Pelo menos uma A gente tem que dar né Aí, só esperar um pouquinho Corri aqui Girei Beleza Agora a gente tá atrás Ó, olha só Olha só Passei Não, eu ia ir Aí, perfeito Ele foi pro lado Cheguei aqui ó Ó Não, eu tô atrás cara Valeu Aí ó Mordi Aê Pegamos no momento certo Ó, ele tá tomando ali Acho que ele vai cair Vambora Aí ó Toma Tô atrás Aí, acertei algumas Eu não tô enxergando nada agora Olha, ele tá ali ó Corre, corre, corre Outro quebrou a perna Não Morri Foi eliminado Outro aqui embaixo Beleza Chegar correndo ó Toma Agora Aí Toma Toma mordida Toma mordida Toma, eliminei Aí Eliminei Tirar nosso Aerox Uau A mãe dele deve tá muito orgulhosa Muito bom Tudo isso Graças a esse carinha aqui ó Ou não Ou é aquele carinha que tá embaixo Porque ele não faleceu né Ah não, ele faleceu Acho que é esse aqui ó Mas bom, é isso aí Então a gente conseguiu finalizar O Tiradossauro Rex E eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça ainda De deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E eu tô aqui Que nem eu Tivar o sininho Tivar o sininho Tivar o sininho Legenda Adriana Zanotto